Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministros e Sra. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Ministro, queria começar, naturalmente dirigindo-me também assim, porque lhe dirijo uma pergunta, por saudar o LIVRE, por ter esta iniciativa de agendamento hoje, mas queria também dar-lhe um apontamento inicial, muito importante para o Partido Socialista. É de que se há área onde nós temos uma grande sensibilidade e orgulho naquilo que fizemos em oito anos de governação, é mesmo na ferrovia e na forma como conduzimos, projetamos e concebemos o presente, a época e o futuro da ferrovia no nosso país. Não é por acaso que nós deixamos, não apenas obra feita, como igualmente estabelecemos um horizonte de futuro, como o Plano Ferroviário Nacional, que também já foi discutido nesta Casa, este ano, nesta sessão legislativa, e mereceu, aliás, a concordância da bancada do Partido Social Democrata e, presumo, como tal, também do Sr. Ministro, mas quero transmitir-lhe um sentimento sobre aquilo que tem sido o trabalho do Governo nesta matéria. É que me parece que o Governo é quase um gestor de heranças, um gestor de um legado socialista, e o gestor do legado socialista, porque o legado socialista é de abertura de novas vias ferroviárias e de novos canais ferroviários, quando o histórico do PSD é de encerrar linhas ferroviárias no nosso país, e assim fez quando foi Governo da República Portuguesa. Mas, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sr. Ministro, eu gostava de lhe dirigir duas perguntas muito concretas. Uma já aqui foi explorada, mas merece uma resposta cabal por parte do Sr. Ministro. Uma resposta, até diria, que não tenha qualquer equívoco, é ou não intenção, até com as concessões que dinamizou, privatizar ou não privatizar a CP. Qual é o seu horizonte futuro para esta empresa e quer ou não privatizar a CP? Muito obrigado.